E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é sobre um grão milenar. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Ou então você vai falar do arroz? Não irei falar do arroz, porque eu já falei em um vídeo aqui no canal. É só você clicar no card e assistir. Então fala, sir! O que é? Hoje iremos falar sobre o milho. O milho é bom demais, sir. De onde que vem? O milho tem origem no México, há mais de 7 mil anos atrás. E você sabia que o significado do nome do grão é sustento de vida? Oxe, por que será? Porque o milho foi um importante cereal para a alimentação dos maias e do aztecas. Sendo assim, eles até reverenciavam este grão. E aqui no Brasil? No Brasil, o milho já era cultivado antes mesmo das chegadas dos portugueses pelos índios. Pofo comia minha então, hein? Mais bom pra saúde? Sim, o milho é extremamente rico em nutrientes. Além disso, possui em abundância fibras, que ajuda no trânsito intestinal. Hum, interessante. Mas quem produz tudo isso? Os maiores produtores mundiais são Estados Unidos, China e Brasil. Nossa, mas esse povo comi pra caramba, hein? Que nada! A maioria do milho é utilizada para a fabricação de ração para animais e a produção de etanol. Trocando de gato pra sapato, qual a diferença do milho verde e do milho de pipoca? Bom, o milho verde possui uma grande quantidade de água e uma casca não resistente. Hum, no milho de pipoca é ao contrário. Há menos quantidade de água e quatro vezes mais resistência na sua casca. E além disso, o amido desse grão é duro e cristalino. Mas o que esse amido tem a ver? Tem a ver que a casca do milho de pipoca estoura, o amido solidifica e forma a pipoca que comemos. Hum, que delícia! Queria comer uma pipoquinha agora. Oh, então é só fazer a receita aqui do canal. Uma receita de pipoca doce que eu ensinei. Rouba! Receitinha doce! E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e curtir a nossa página no Facebook. Além disso, siga a gente nas redes sociais, arroba cozinha da zoeira. E fora isso, vem comigo! Tchau! Tchau!